O concurso A Bela da Praia continua em busca da mais bonita frequentadora do litoral sul do estado. Neste fim de semana, a equipe da Unisul TV visitou a Praia da Vila, em Imbituba. As participantes gravaram vídeos para a seleção da Bela da Semana, que participa da final do concurso. Entre as concorrentes estavam as princesas e rainha da festa do camarão, que ocorre neste fim de semana na cidade. Eu acho maravilhoso, porque todas as mulheres têm a oportunidade de participar. Não só divulga a nossa beleza, mas todas as nossas praias lindas. Faltam apenas duas etapas para a final do concurso. No próximo sábado, dia 15, a seleção ocorre em Laguna. Interessadas em participar da Bela da Praia, podem fazer a inscrição pelo telefone 3621 3434.